Ai, 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 esta justiça portuguesa, pá... Para além de cega, é lenta e negacionista. Para quem não está à par, a justiça portuguesa muito recentemente voltou de férias. O chamado reentré 2021. E como é que começou? Com greve dos funcionários públicos. Pá, se isto não é a justiça portuguesa, então eu não sei o que é. É assim, mas eu também percebo, quer dizer, vocês viram como é que foi Agosto? Pá, Agosto foi ali, tempo mau e tal. Eu, é assim, eu diria, foram as alterações climáticas, aquecimento global, mas não acredito muito nessas coisas. Portanto, não sei, não sei mesmo, acho que... Pronto, precisava ir mais uns dias. Estava a precisar, eu ando muito cansado, muitos dossiês para arrumar. E agora vocês dizem, ô Miguel, mas é assim, eles têm muito trabalho, eles também merecem férias. Verdade, mas eles também já são crescidinhos para não terem férias como as escolinhas. E outro ponto muito importante, é que os processos prescrevem. Ou seja, se há validade dos processos, e se há pelo menos ali um mês que as coisas ficam todas paradas, Então, é uma palavra que ouvimos diariamente relativamente a vários processos, que é o prescrever. Principalmente quando se trata de processos de fatigues engravatados. Basicamente, um crime prescreve quando passa um determinado número de anos, desde que a pessoa cometeu o seu crime e não houve uma decisão final do tribunal. E a partir daí, não pode haver um julgamento final, não pode haver condenação e não pode haver pena. E depois há prescrições para determinados tipos de crimes. Ou seja, que pode ir desde os 2 até aos 15 anos, dependendo da gravidade do crime que se cometeu. Explicando isto por miúdos, vamos imaginar que vocês, numa segunda-feira de manhã, cansados, chegam ao trabalho e BUMBA! Respetam um gestalo no vosso chefe. Mas pá, para algum motivo, ele só na quarta-feira é que percebe que foram vocês que lhe deram o gestalo. Sexta-feira, ao final do dia, vocês são despedidos. Porque não estamos aqui a brincar aos tribunais, não é? E então há de facto consequências para aquilo que vocês fazem. A não ser que vocês sejam chefes de vocês próprios. Aí é só estúpido estarem a dar esta aula a vocês mesmos. Toma! Onde é que está esse relatório? Portanto, meus amigos, a justiça portuguesa ir de férias com umas escolinhas seria válido se não houvesse tantos processos a prescreverem. É uma lentidão acompanhada com uma desorganização total. Afinal de contas, quem é que anda a organizar aqueles dossiers todos? Vocês, tipo, tudo empilhados, arrumados. Mas o que é que... O percebo. Aposto que é a mesma pessoa que, quando era miúdo, fazia birra quando tinha que arrumar o quarto. Por isso é que eu, e assim como dizem, mas eu sou muito apologista disto, que é uma palmadinha na altura certa, evitaria que muitos crimes prescrevessem. E a cereja no topo do bolo é nós, aos poucos, irmos descobrindo a qualidade do caráter dos juízes que nós temos à frente da nossa justiça portuguesa. Desde machista a negacionista. Terrimor. Achista... Ah, isto não... Só falta a tenda para isto ser o novo Cirque Xen. Ah, ok. Desculpem, acabaram de dizer que já não são permitidos animais nos circos, por isso é que já não... por isso é que já não montam a tenda. Para quem não se sabe, na sua agenda, um juiz era visto como um representante divino. Ou seja, a sua decisão simbolava a postura de um ser superior e analisava os casos de forma neutra. desculpem, tinha merda aqui entalada na garganta. Neste caso mais específico, o nosso grande problema é nós termos uma pessoa, uma entidade à frente da justiça portuguesa, como o juiz, que, para além de não acreditar numa pandemia mundial, ok? Diz-se acima da lei. Para quem não está a perceber o que eu estou a dizer é... Vamos imaginar, a lei está aqui e ele diz... Percebem? Ele lê este... Porque... Lei... Porque... Como ele é... Ele é juiz, então está... Percebem? Portanto, é uma postura de quer, posse e mando. Estás a lembrar um bocadinho um amigo meu, de infância, gordo, que era o dono da bola? Se ele não jogava, ninguém jogava. Mais ainda, este personagem que se gosta de armar em dono da bola, gosta também depois de oferecer porrada. Porrada! Porrada! Que é uma das disciplinas para ser juiz. Temos o... Ok, temos aqui o cadinho de... Tentos, tal, leis e quãs e neutros... E depois temos o... Porrada! 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 Eu até gosto desta ideia, sinceramente. Eu começo cada vez mais a pensar que ele podia ser o anti-herói que nós tanto precisamos. E acabava por fazer o quê? Por lutar contra as causas da humanidade. Porque ele é... Sabe? Era o novo... Era o novo super-herói da Marvel. Negacionista! Você não me toque! Você não me toque! Eu estou acima da lei! Acima da lei! Você não me toque! Estou acima da lei! Imaginem se eu quero ele chegar ao pé da malalda e dar-lhe um suco na boca e dizer... Eu sou domo de justiça! O cartão da casa, está aí? Não andava para ser portário do Erwin. Já que ele oferece porrada. Obviamente, considerando a postura e as atitudes dele, ele acaba por ter muitas pessoas contra ele, mas acaba também por ter os seus grupos, os seus seguidores que o apoiam. Eu devo dizer que não concordo também com muitas das coisas dele. No entanto, a meu ver, para mim ele é um dos maiores exemplos que temos para os nossos jovens. Principalmente os jovens bullies. Porque o que ele diz é... Parem de ser bullies. Foquem-se, estudem, estudem muito, e quando forem adultos e estiverem nesta posição, percebem? Então, novamente, juiz, ok? Aí sim já podem ser bullies. Sejam bullies à vontade. Podem chamar à vontade nomes como, por exemplo, desde o mais básico, pedófilo, até aquele mais divertido, não é? Que acaba por entreter e também envolve mais as crianças, que é chamar o outro de capitão ligo. Porquê? Porque posso. No entanto, como ele é juiz e... O que é que está a se fazer? Mas como ele é juiz e... Enquanto se lhe dizem coisas a ele, ele diz Ah, tu não podes. Então podes dizer coisas. Porque eu sou. Estou aqui, ele está aqui. Mas eu... Mas eu posso dizer coisas. É assim, eu também não quero estar a ser injusto. Está bem, ao contrário de um bom juiz moderno. Eu gosto de ter imparcial quando falo sobre as coisas. Portanto, eu gosto de ter sempre os dois lados. E então eu fui pesquisar mais sobre o nosso amigo juiz, para suspender-se, Rui Fonseca e Caspe. E o que eu descobri, de facto, mudou a minha posição sobre o assunto. E peço desculpa por tudo aquilo que eu disse anteriormente. E é importante nós primeiro termos empatia antes de julgarmos. E o que eu descobri é que ele lançou a 23 de Abril. E toda a gente sabe o que é que isto significa. Ele é carneiro. E os carneiros toda a gente sabe. Calma. E foi isto. Muito obrigado por teres assistido e vemos-nos no próximo episódio. Fiquem bem. E aí E aí Tchau.